Olá, boa tarde pra você. A Superfaixa Local agora segue comigo, Lucas Moble, até uma hora da tarde. Feriadão, né, meu povo? Feriadão. Já almoçou? Eu tô aqui, morrendo de fome, mas daqui a pouquinho a gente começa a feriadar por aí, viu? Vambora, JL no ar. Depois de dois anos sem aquela grande celebração, a festa de Nossa Senhora volta a ser realizada na Esplanada dos Ministérios, onde está o Vitor Gomes. Boa tarde, Vitor. Oi, Moabili, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, por isso, uma programação foi feita aqui, mas antes nós vamos falar sobre o esquema de trânsito, principalmente porque a polícia tá fazendo um esquema aqui, ó, para os pedestres passarem aqui pela região da Catedral. Tem uma faixa de pedestres, nós vamos vendo aí, ó, o trabalho da polícia parando o trânsito para as pessoas poderem passar também. O padre se encaminhando ali para a programação que começa a uma hora da tarde e vale destacar aí aos motoristas, né, a região bem tranquila. Estacionamento, ainda tem bastante vaga de estacionamento aqui pela região, tá, na Esplanada e o trânsito vai ser totalmente fechado na DF004, balão do presidente, né, na Via N1. Ou seja, no Eixo Monumental, no sentido da rodoviária, a partir das 18 horas, a partir das 6, então, da tarde. Presta muita atenção, motorista, para evitar essa região aqui, porque vai ser fechado para a celebração ser feita aqui no Eixo Monumental, próximo à Catedral. Daqui a pouco a gente volta com mais informação, trazendo também a programação para vocês. Sigo com você, Moabili. Valeu, obrigado, Vitor Gomes, tá, então, a tão tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, né, Padroeira do Brasil, Padroeira de Brasília. Daqui a pouco a gente volta, então, mostrando toda a programação na Esplanada dos Ministérios.